Não acreditem em empresas que prometem lucros extraordinários. E agora mais uma plataforma de criptomoedas e forex suspendeu saques no último domingo alegando publicamente que a alta volatilidade de ambos os mercados em que atua é a culpada pela restrição. Mas vamos entender melhor essa situação. Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like que isso vai me ajudar bastante. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é dela, da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas no mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo! Meus amigos, o caso ocorre na FreeWiFi que vinha se apresentando como uma plataforma que permitia ganhos de 43% ao ano com investimentos em criptomoedas ou moedas fiduciárias. E dessa forma, após captar inúmeros recursos com investidores, os líderes começaram a participar de eventos públicos tentando apresentar o negócio. Os problemas começaram ainda no sábado, quando o perfil de Fatman Terra denunciou o possível esquema de pirâmide financeira da FreeWi, afirmando que essa empresa é um esquema de pirâmide financeira. Esse perfil ficou conhecido após denunciar o esquema do Terra Luna e de DoCo ou seu líder. E na última semana, ele também denunciou que o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho está promovendo uma criptomoeda fraudulenta associada à Copa de 2022 no Catar. Mas, no caso da FreeWi, ele disse estar investigando a empresa quando percebeu que saques das carteiras do projeto o levaram a denunciar o caso. Se alguém tiver fundos na plataforma de rendimentos de criptomoedas FreeWi, sugiro retirar imediatamente. Eu acredito que eles estão operando o esquema Ponzi e, na minha opinião, é provável que a FreeWi entre em colapso nos próximos meses e que todos os depositantes percam tudo. Apesar aí da sua crença de que o negócio iria colapsar em meses, não demorou nem 24 horas para que os saques fossem travados. E em nota pública, o perfil do possível esquema de pirâmide, que se apresentava como uma corretora de criptomoedas e Forex, disse que a culpa pelo travamento dos saques era da alta volatilidade nos mercados em que opera. Nas investigações de Fatman, ele detectou vários dos líderes da empresa e pediu que os clientes da FreeWi guardem quem são essas pessoas para buscarem seus direitos. Mesmo assim, após o congelamento dos saques, o perfil que fez a denúncia disse que vários desses líderes começaram a apagar suas redes sociais para desvincular sua imagem do esquema. E sobre os valores, é possível que o esquema da Freeway tenha arrecadado 150 milhões de dólares das vítimas, mostrando que a promessa de 43% ao ano convenceu muitos investidores. Apesar das denúncias, a empresa apontada como esquema de pirâmide tentou se defender em comunicados aos clientes, informando que o congelamento não é um rug pull. E bom pessoal, bastante estranho o posicionamento da empresa e no mínimo curioso terem bloqueado os saques após terem sido denunciados. Esse bear market está mostrando muitas empresas que não são sólidas e a cada dia que o bear market continua, é maior a probabilidade dessas empresas virem a quebrar de alguma maneira. Então não pague para ver. Várias empresas de nome quebraram esse ano e essa agora oferece 43% de lucro ao ano. Está na cara que a conta não fecha, né pessoal? Muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais.